Fala, pessoal do Tecmundo! Tudo bem com vocês? Rafa Coney de volta aqui para trazer as principais notícias de tecnologia de hoje, então já deixa o like aqui no vídeo e vem comigo! Disney mostra robô que é muito fofo e assustador ao mesmo tempo. Samsung é acusada de falsificar fotos da Lua. Bilionário diz que funcionários de TI são mimados e muito mais. Segura mais um pouquinho que eu volto com todos os detalhes depois da vinheta. As maravilhosas fotos da Lua tirada com a linha Galaxy S23 Ultra, que são bem diferentes dos pontos de luz estourados de outros aparelhos, são falsas. Pelo menos isso é o que diz um usuário do Reddit que contuziu um teste com o zoom espacial da Samsung e observou que é uma inteligência artificial é usada para aperfeiçoar as fotos. Embora essas imagens não sejam necessariamente invenções definitivas, elas também não são genuínas, escreveu o usuário iBreakFotos, que alega ter sido o primeiro a provar a falsificação das fotos lunares nos aparelhos da Samsung. Enquanto a Samsung não comentou sobre o assunto, o responsável pelas acusações detalhou o processo de teste que fez para descobrir como uma inteligência artificial pode produzir fotos falsas da Lua. O usuário do Reddit conduziu um teste simples, que começou baixando uma imagem da Lua em alta resolução. Depois, ele reduziu a imagem para 170x170 pixels e a desfocou para remover os detalhes sem poder recuperá-los. Por fim, iBreakFotos colocou a imagem em uma tela cheia no monitor do computador, foi para o outro lado da sala com o celular e apagou as luzes. Dando zoom na tela do seu S23 Ultra, ele tirou a foto da Lua pixelizada. Foi assim que o usuário observou que uma IA treinada para reconhecer o objeto coloca as crateras no lugar, produzindo uma imagem falsa. Ou seja, você nem mesmo precisa estar apontando para a Lua para obter uma foto. Basta ter uma imagem que lembre o satélite natural para ativar a IA presente nos aparelhos Samsung. Como a face da Lua vista da Terra não muda, faz sentido que o treinamento da IA seja simples, precisando apenas adicionar a textura. O usuário cita o marketing enganoso da Samsung e explica que ao desativar o otimizador de cena, os donos dos aparelhos vão ver a real imagem capturada pelo Galaxy S23 Ultra. O responsável pelos testes ainda diz que a abordagem da Samsung pode ser considerada fraudulenta por utilizar uma inteligência artificial para gerar uma imagem, ao invés de adotar mecanismos que realmente aperfeiçoem as fotos. E para quem está procurando outras formas de tirar foto hoje sem tanta IA, a oferta de hoje é um smartphone Apple iPhone 11 com 64 GB que está com 28% de desconto. Você encontra a oferta aqui embaixo na descrição do vídeo ou no QR Code aqui na tela. A onda de demissões nas Big Techs não deve atingir a produtividade do Vale do Silício, afirma o CEO da Open Store, Keith Rabot. Para ele, as equipes de tecnologia do Google e do Facebook faziam um trabalho falso e serviam apenas para inchar o quadro de funcionários dessas empresas. Conhecido como membro da máfia do PayPal, o executivo afirmou que a métrica de vaidade para contratar funcionários era um deus falso, de certa forma. Para ele, os profissionais eram mimados e contratados apenas para evitar que fossem empregados pela concorrência. A visão de Rabot é compartilhada por outros empresários do setor. Mark Anderson, sócio majoritário do fundo de investimento Anderson Horowitz, afirma que as boas empresas têm o dobro de empregados necessários, enquanto as más companhias chegam a um número de profissionais quatro vezes maior do que seria preciso. Desde a década de 80, as empresas de tecnologia oferecem diversos benefícios incomuns para tentar atrair talentos e estimular a inovação. Google, Microsoft, Apple e Meta, por exemplo, ficaram famosas por oferecer academia, massoterapia, oficina de bicicletas e até parede de escalada em seus escritórios. As Big Techs já demitiram mais de 100 mil pessoas, de acordo com a companhia de recrutamento Layoffs.FYI. Mais de metade dos postos de trabalho foram cortados no Google, Meta, Microsoft e Amazon. Essas empresas teriam contratado mais funcionários durante o auge da pandemia e alegam precisar enxugar os custos. A Samsung anunciou nesta quarta-feira, dia 15, o lançamento dos celulares Galaxy A34 e Galaxy A54. Eles devem chegar inicialmente na Europa e no sudoeste asiático, mas também devem fazer sua estreia no Brasil. Um dos grandes destaques é o visual, que lembra bastante do Galaxy S23, além das novas cores mais vibrantes. Os novos celulares, que se encaixam em um mercado intermediário, devem ser fabricados em Manaus e em Campinas aqui no Brasil. E um dos seus destaques é a bateria de 5 mil mAh. Vale dizer que os aparelhos virão com o carregador na caixa, coisa que a marca tem feito com seus lançamentos recentes. Outros destaques incluem o Android 13 de fábrica, sob a interface One UI 5.1 e a certificação IP67 de resistência à água e a poeira em ambos os aparelhos. O Galaxy A34 vem com uma tela Super AMALED Infinity-U de 6,6 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. O processador dele é um MediaTek Dimensity 1080 e ele vem com opções de 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno, sendo que ele tem um slot para cartões microSD de até 1 TB. Já o lançamento mais barrudo do dia, o Galaxy A54 está equipado com tela Super AMALED Infinity-U com taxa de atualização de 120 Hz. O processador dele é um Exynos 1380 e na memória estão 6 ou 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento interno. Assim como o modelo anterior, ele possui slot para cartão de memória microSD. A expectativa é que ambos os aparelhos estejam disponíveis para compra no máximo até o mês que vem e eles devem custar menos de 3 mil reais. O Twitter passou a cobrar pelo acesso ao login por meio da autenticação de dois fatores, sendo que, segundo a plataforma, 75% de seus usuários utilizam o recurso via SMS. No entanto, o Instituto da Defesa do Consumidor, o IDEC, considera que o pagamento fere a legislação brasileira e notificou a situação para os órgãos federais. Em fevereiro, o login com dois fatores passou a ser exclusivo para os assinantes do Twitter Blue. O serviço custa atualmente R$ 44 por mês ou R$ 440 por ano. Dessa forma, os usuários não pagantes deixaram de ter acesso ao mecanismo de autenticação, ficando mais vulneráveis a ataques e fraudes. Apesar disso, a rede social não ofereceu uma forma de proteção alternativa para o acesso gratuito. Abre aspas. Ao colocar a segurança como um privilégio dos consumidores pagantes, o Twitter diminui a qualidade do serviço prestado, representa a atitude contraditória da plataforma, viola boa fé e legitima a expectativa de consumidores em terem o seu serviço protegido. Fecha aspas. Afirma a notificação do IDEC. Enquanto uma organização não governamental, o IDEC não tem a capacidade de aplicar multas ou sanções para obrigar uma mudança de postura do Twitter. Por isso, notificou a Senacom, que visa prevenir e reprimir eventuais práticas lesivas aos consumidores. No ano passado, o órgão multou o Facebook em R$ 6,6 milhões pelo vazamento de dados dos usuários para Cambridge Analytica, durante a campanha presidencial de Donald Trump em 2018. A SECOM, que tem status de ministério e abriga a Secretaria de Políticas Digitais, que pode ajudar a definir um eventual marco regulamentar das plataformas digitais, também foi notificada pelo IDEC. Começou, no último final de semana, no Texas, nos Estados Unidos, o South by Southwest 2023, evento cultural que abrange conferências e atrações focadas em música, cinema, tecnologia, educação, entre outros temas afins. Em meio aos participantes deste ano, que vai até o dia 19, o próximo domingo, está a Disney, que fez questão de trazer novidades bem interessantes, incluindo um robô. Subindo ao palco na sexta-feira passada, dia 10, Josh Damaro, chefe do Departamento de Parques, Experiências e Produtos da Disney, apresentou o painel chamado Creating Happiness, The Art and Science of Disney Parks Storytelling, que trouxe ao público o robô de tamanho médio equipado com uma cabeça de coelho. O item chegou a dar cambalhotas no palco e surpreendeu os fãs presentes. Abre aspas, Este é o nosso mais recente esforço em fazer robôs que pensamos que podem ter uma conexão emocional com nossos convidados. Fecha aspas, Disse Tony Doyle, uma das mentes criativas por trás dos produtos da Disney que acompanhava Damaro no palco. Abre aspas, Estamos usando materiais de alto desempenho e aproveitando os efeitos de escala mecânica, então o robô é dinâmico e resistente. Mas também estamos usando dados de captura de movimento porque queremos fazer performances que tenham emoção embutida nelas. Completou. Outra grande novidade da Disney revelada durante a SXSW 2023 foi um sabre de luz real como os da franquia Star Wars criado por George Lucas. Como em um passe de mágica, Damaro apertou o botão da arma e a luz surgiu da base do item, deixando os espectadores muito surpresos. O time criativo da Disney, contudo, não explicou como criou o objeto e quais as tecnologias envolvidas. O que se sabe até então é que este sabre de luz faz parte da Star Wars Galactic Star Cruiser, a atração de um dos parques da companhia. Já sobre o robô com cabeça de coelho, não sabemos se ele será introduzido aos parques da Disney, mas é bem possível. Galera, nós já estamos na Semana do Consumidor, que traz uma série de ofertas e promoções em diversas lojas e varejistas. O TecMundo tem feito uma corredaria muito massa para você conseguir comprar e economizar uma grana ao longo dessa semana. Clica aqui no link na nossa descrição para conferir a matéria ao vivo com todos os produtos que estamos selecionando. Tem smartphone, tomada inteligente, caixa de som, cadeira gamer, eletroportáteis e muito mais. Vale dar uma olhadinha. Em abril de 1986, o mundo acompanhou o maior desastre nuclear já visto até hoje. O acidente na usina de Chernobyl, que lançou materiais radioativos ao meio ambiente e fez com que as autoridades evacuassem totalmente a cidade de Pripyat, localizada no norte da Ucrânia e apenas a alguns quilômetros da usina, além de uma área com um raio aproximado de 30 quilômetros em torno da região. Com a pressa na saída dos humanos, alguns acabaram abandonando seus cachorros, que com o tempo se espalharam por lá. O abate dos animais de estimação abandonados foi realizado após a evacuação, mas alguns conseguiram escapar. Agora, esses cães estão sendo testados por cientistas que descobriram que eles são geneticamente diferentes. Em um estudo inédito publicado na revista Science Advances, pesquisadores estudaram os genomas de 302 cães remanescentes da tragédia de Chernobyl que vivem pela área, incluindo a própria usina e locais próximos, como na cidade de Slavutic e Chernobyl. O estudo analisou as populações de cães em três grupos distintos, os que vivem na cidade de Chernobyl, localizada a cerca de 15 quilômetros de distância da usina, os que vivem na cidade de Slavutic, a cerca de 45 quilômetros da usina, e os que vivem na própria usina. Amostras de sangue de 132 cães da usina, 154 cães da cidade de Chernobyl e 16 cães da cidade de Slavutic foram coletadas e tiveram seus genomas sequenciados. Uma das descobertas é que eles vinham de 15 famílias diferentes. Também foi notado que as populações possuem composições genéticas diferentes e são grandes promessas para investigações sobre os efeitos da exposição contínua à radiação ambiental em uma espécie de mamífero de grande porte. Abre aspas, esse estudo apresenta a primeira caracterização de uma espécie doméstica em Chernobyl, estabelecendo sua importância para estudos genéticos sobre os efeitos de exposição à radiação ionizante de baixa dose e de longo prazo. Fecha aspas, disseram os cientistas na pesquisa. Os cientistas descobriram que os cães que vivem na usina são mais endogâmicos e possuem principalmente características de pastores alemães, enquanto os cães que vivem a uma certa distância da usina são de uma mistura de raças mais modernas que se assemelham aos cães encontrados em outros lugares. A equipe planeja realizar mais testes e estudos com os cães, e eles esperam que isso possa revelar mutações genéticas associadas à sobrevivência em ambientes radioativos hostis. E aconteceu na história da tecnologia. Em 15 de março de 1985, o primeiro domínio da internet Symbolics.com foi registrado pela Symbolics, uma empresa de computadores de Massachusetts. Esse foi o primeiro do total de seis domínios que seriam registrados naquele ano. Em 2009, o Symbolics.com foi adquirido pela empresa de investimentos XF.com e hoje ele funciona como uma inteligência artificial que responde questões sobre o tema de domínios online. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente deixando um valeu demais aqui embaixo. Vale também conferir os cortes do Tec Inverso, o nosso podcast. Todos os links que a gente citou aqui hoje estão no comentário e na descrição do vídeo. Essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo nesta quarta-feira. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é a Rafa Couri e amanhã tem mais. Tchau, tchau!